E o programa Banco de Sementes, desenvolvido pela Emater, já concluiu a entrega de sementes visando a safra deste ano. Encerrada aí a distribuição, o desejo agora é que o período chuvoso ajude os agricultores no plantio. As sementes de milho, feijão e sorgo foram distribuídas às 10 regionais da Emater e de lá encaminhadas para 156 municípios do Rio Grande do Norte. Mossoró é o município da região com o maior número de banco de sementes, no total são 39. Sendo assim, estão sendo beneficiadas 1.776 famílias de agricultores envolvidos com pequenas colheitas. Cada família recebe 3 quilos de feijão, 3 de milho e 2,5 quilos de sementes de sorgo. No total, o programa chega a 492 toneladas, beneficiando mais de 50 mil agricultores familiares em todo o estado. São um total de 39 bancos de sementes, estão envolvidos 1.776 famílias. Então, todo o estoque de bancos de sementes que estava disponível aqui na Emater já foi distribuído aos coordenadores dos bancos. Por sua vez, esses coordenadores já estão fazendo essa entrega aos agricultores e alguns até já estão semeando essas sementes. O programa funciona todo o ano e nessa fase está sendo finalizada a reposição dos estoques e o processo de prestação de contas. Ainda não há data definida para o cadastramento dos agricultores para o segundo semestre. Nós estamos finalizando essa etapa, estamos prestando conta, normalmente no fim do período chuvoso, a partir do início do segundo semestre, o sistema vai estar aberto para a gente fazer a atualização desses sócios e também, se o banco, tendo algumas famílias na comunidade que ainda não fazem parte do banco, o período é a partir do segundo semestre para eles procurarem esses coordenadores e aí nós vamos, junto a esses coordenadores, fazer essa atualização. Sobre as expectativas de chuva, é hora de voltar os olhos para o céu e pedir uma boa safra em 2021. A gente está nessa expectativa que esse inverno se consolide dentro da normalidade, dentro da média e aí se houver essa perspectiva, se houver essa consolidação, a gente acredita sim, a gente pode afirmar que esse aporte de sementes que o programa do Banco de Cimento está fazendo, essa distribuição de aproximadamente 15 toneladas, vai contribuir sim para o incremento da produção agrícola, tanto para a alimentação dessas famílias, como também para a incrementação da alimentação animal.